Momento Saúde Vamos ver então como está a vacinação pelo país? Olha, até agora o Ministério da Saúde distribuiu 184 milhões 832 mil e seis doses de vacinas. Foram aplicadas 155 milhões 432 mil 167 doses de vacinas. As pessoas que tomaram a primeira dose ultrapassam 108 milhões 849 mil e o número de brasileiros que tomaram as duas doses da vacina ou dose única é de 46 milhões 582 mil 569.